Estádio da Luz, 23 de outubro de 1991, Benfica-Arsenal, jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Benfica a apresentar, aqui estão os suplentes, Silvino Valido, Rui Costa, Pacheco e César Brito, o treinador era Eriksson, mas a constituição da equipa, o 11 inicial, Neno, Kulkov, Rui Bento, Paulo Madeira e Veloso, Vítor Paneira, Terni e Schwartz, e na frente Isaías, Rui Águas e Juran. Quanto à formação do Arsenal, cujo banco aqui se dá conta, O'Leary, Linnigan, Michael Thomas, Groves e Miller, treinador é George Graham, alinhou com Zeman, Dixon, Davies, Adams e Winterburn, Colin Pates, Rockcastle e Campbell, Alan Smith, Paul Merson e Andres Limpa. O início da partida, com a equipa do Benfica ali a trocar a bola, o atraso para Neno, e este já a deixar para Veloso, que nesta partida atua a defesa esquerda, do lado direito está Kulkov, no meio Rui Bento e Paulo Madeira. A tentativa de colocar a bola ao alcance de Juran, primeiro o lateral Dixon no corte, aí está a formação do Arsenal, a tentar contrarregar o bom jogo do Benfica no meio campo, ali protagonizado por Terno, já a lançamento para o ataque encarnado, neste jogo, a equipa do Benfica, no entanto, está a apresentar-se toda de branco, e o lançamento para o Winterburn, neste lateral esquerdo, já a colocar lá na frente, mas o Benfica ali a fazer uma excelente barreira na zona do meio campo, a não dar grandes hipóteses nestes momentos iniciais. A falta de Rockcastle e a bola a pertencer ao Benfica, este é o árbitro italiano Tullio Lanese, e o Benfica a tentar passar à fase de grupos desta Liga dos Campeões, depois de ter dominado a formação de Malta, do Amarum, por 6-0 e 4-0. Agora o poderoso adversário chama-se Arsenal, por seu turno tinha afastado o Austin de Memphis, com o retorno de 6-1 em casa, e depois uma derrota por uma bola a zero no terreno do adversário. Aqui está a Veloso, o veterano da equipa do Benfica, o Benfica que, na altura, jogava com alguns jovens nos centrais, como já referimos, Rui Bento e Paulo Madeira, como tendo pertencido à famosa geração de ouro das seleções de sub-20, que se celebraram campeões do mundo em Riado, em 89, e em Lisboa, em 91. E aqui está, mais um lance de ataque aqui, protagonizado por Isaías, mas a defesa do Arsenal é por cobrar a situação, e já tenta partir para a resposta, que está Isaías, que Portugalizou há pouco aquele lance, e que viria a estar em destaque nestes dois confrontos com a formação do Arsenal. Lançamento por Veloso, deixado para Juran, derrubado, e o Arsenal a revelar alguma dificuldade em travar o ataque da equipa encarnada. Como já referimos, troca de equipamento face à forma como a equipa do Arsenal se apresenta na luz. E o livre para o Benfica, que está a terno, e também o Vítor Panera, agora acidentalmente no lado esquerdo, o Vítor Panera que faz o corredor direito, e tem sido de facto uma aposta de Eriksson. O remato agora de terno, a bola ao lado da baliza agora do Simen. Além da tabular no jogador inglês, canto para o Benfica, mesmo o terno a preparar-se para a marcação. Está a bola afastada, mas não muito. Remato agora de primeira, mas ao lado. De facto, muito intensa esta pressão da equipa do Benfica, aqui com o Vítor Panera a rematar, na sequência do canto marcado por terno, e estes primeiros minutos a darem conta do Benfica inconformado, a procurar o golo e a dê tranquilidade para o resto da partida e também para o resto da iluminatória. Aqui está o campo. E a bola a chegar ali a Panera, de primeira a rematar, mas enraer o alvo por pouco. Insiste a equipa da casa. Mais uma tentativa por parte de Jürgen. Mas a bola a assombrar ainda para os jogadores do Benfica. Ali a interpor-se. Campbell. E agora uma tentativa de resposta por parte do Arsenal. A não resultar, está o Rui Bento a colocar lá na frente. Rui Bento, o pequeno Baresi, para o seu técnico Eriksson. Tentava colocar em Isaías. Cortou a defensiva inglesa. Colocar agora lá para a entrada da área da equipa da casa. A não resultar. Agora Schwarz, num lançamento em profundidade. Mas primeiro, Colin Peits a atrasar para Simon. Muito cautelosa esta equipa do Arsenal nestes primeiros minutos, face ao crescendo da formação portuguesa. Aqui está Simon. E mais uma vez o Lanese a interromper. Depois daquela falta do jogador inglês. E a bola a pertencer à formação portuguesa. O Pov deixa para a paneira. O Pov a fazer o lugar de defesa direito. Mas também a coisa incluir-se na zona do meio-campo, sempre que o Benfica tem a posse de bola. Este é Rui Bento. Aqui está Kulkov. Para medir o corte ao seu adversário. Lançamento para o Benfica. Foi um corte de Alan Smith. O autor de quatro golos no jogo da primeira miniatória frente ao tal Austin de Memphis, nos 6 a 1. Smith fez quatro golos. Os outros foram de Limpar, Sueco Limpar, que joga aqui com o número 11. E Linnigan, que está no banco. Ainda Kulkov a lateralizar. Pois era a tentativa de colocar um jogador mais adiantado. Mas o corte do Arsenal também não faz melhor o lançamento. E agora uma fase mais inquiracterística, mas de qualquer maneira o Benfica a dar mostras de maior inconformismo, apertando bem o seu adversário. Bom trabalho agora de Avelousas, capaz de ser um adversário. Ali a meter no meio. Corte na altura certa pelo defensor inglês. Insistência. Como se vê, o Arsenal ali a procurar apenas afastar e o Benfica a carregar nestes minutos iniciais. Bom trabalho. Aí vai Vitor Panera. Acentrar. Arramato. Tabular num defensor inglês. Confusão na área. E cá está o Benfica muito bem a tentar chegar ao gol com o Arsenal em grandes dificuldades e, pode-se dizer, ainda a não colocar em perigo a baliza à guarda de Neyma. está Jürgen. Também um avançado de respeito. Como dissemos, o Benfica a contar com a Isaías, Rui Águas e Jürgen no ataque. Mas ter um apoio excelente de Vitor Panera, de Terno e de Schwarz. está com uma equipa balanceada para o ataque. Cá está agora Vitor Panera. Como dissemos ali, a mandar no flanco direito da sua equipa. Isaías agora deixar para Jürgen uma recessa, mas consegue ainda recuperar. Isaías agora deixar para Schwarz. Excelente combinação no ataque do Benfica. Atenção, Schwarz vai ali à linha, consegue tocar a bola e em luta com o Rockcastle ele iria ganhar o pontapé de campo. Muito bem o início da partida por parte da formação portuguesa. Mais um canto de que se encarrega agora é na externa. Capitamente Isaías já a bola afastada. Insiste o Benfica. Olha com um balão sem conta é para o tiro que corta a vontade do Interburn. vem agora Paulo Madeira e bola sempre na posse dos jogadores da equipa portuguesa. O Arsenal ali é procurar defender, colocar quase toda a equipa nas imediações da sua área e afastar da forma que vimos sem grandes subtilezas, sem grandes cerimónias. É preciso afastar a bola da baliza. Agora foi Colin Peips que atirou para além das quatro linhas. Insiste a equipa encarnada. Mais um lançamento. é Vitor Panera. E agora esta tabulinha não resultar pelo qual vai não se desmarcar. Também o passo não foi feito nas melhores condições. E a bola fica na posse do guarda-riu de Siman. e nós vamos a caminho dos dez minutos e não se nota grande reação por banda do Arsenal. O jogo tem sido praticamente do Benfica. Sempre uma constante com a bola ali a rondar a baliza à guarda de Siman. Agora Isaías a tentar colocar a bola no seu companheiro mais adiantado seria e o Jürgen não lhe consentiu o defensor inglês. Agora o Arsenal a tentar o passado para o contra-ataque mas a não resultar esta ligação meio-campo-ataque fica muito bem naquela zona do terreno. Muito recuado a Rui Águas. Agora deixa para Panera. Aria-se para a falta tentado ali escapar para o adversário e depois uma excelente simulação e o toque do jogador inglês a derrubar Vitor Panera mas Ranese no lance a considerar que não foi em falta e o lançamento agora a pertencer a Veloso. o passo foi de Korkov que estava agora ali na zona central e aparece como toda a equipa do Arsenal recua face crescendo no ataque do Benfica. Muita gente ali à entrada da área a bola desta feita a ser captada pelo guardião Siman mas tem sido uma constante neste jogo as vezes que Siman tem interferido nos lances tem estado em ação em contraste com a noite tranquila de Neno na outra baliza mais uma insistência do Benfica o jogo só com um sentido e de tanto pressionar aparece às vezes uns fora de jogo como aconteceu aqui com o Isaías muito adiantado em relação à defesa inglesa uma defesa onde pontifica Adams o central quando jogado por David enquanto nas laterais estão os conhecidos Dixon no lado direito o Interburn no franco oposto já há mais uma bola lá para a frente mas sem consequências o quarto à vontade de Kukov e a joga fica mais uma vez para o ataque tem sido uma constante como dissemos mais uma vez e o Isaías ali a tentar escapar-se era também Jura na jogada e estava ali bem bem vigiado por Adams Colin Pates também muito recuado a dar o apoio naquela zona do terreno e não só ele de facto toda a equipa recua muito como já dissemos e mais um livre a favorecer a formação da Luz e a Vítor Panera quem se prepara para executar final não deixa para um seu companheiro Kulkov bola ali no meio e a ressaltar já para um jogador inglês que Arsenal pode passar para o contra-ataque mas muita confusão a bola a ser interceptada por o Terno e aí já o Benfica na resposta pode agora aproveitar o facto de ter menos adversários ali perto remate longe sem conta muito por cima da barra da baliza à guarda de Siman remate de Jonas Terno e é ponto da pé de baliza para o Arsenal o tempo a passar o Benfica já a justificar a vantagem e um Arsenal muito tímido muito cauteloso provavelmente já a pensar no jogo da segunda mão e aqui a tentar um ataque vamos ver no que vai dar apenas um jogador lá na frente à espera do passe e claro muito tarefa muito facilitada para a equipa encarnada a equipa do Benfica que resolve facilmente a situação com atraso para Neno e agora se decide para um pontapé longo tenta agora de novo o Arsenal o contra-ataque este número 8 é Campbell deixar para limpar agora o Arsenal demorar mais tempo no meio-campo do Benfica nunca tinha acontecido até agora agora a bola colocada ali no meio que agora sim poderia ter sido um lance de muito perigo a falhar o dianteiro inglês quando estava na zona frontal e o Arsenal agora a fazer passar a certeza do Benfica por um mau bocado resposta da equipe encarnada atenção Isaías atira e golo é golo do Benfica é golo de Isaías resposta pronta do Benfica depois daquela irreverência do ataque inglês uma bola colocada para a entrada de Isaías que até dá a ideia de que estaria em posição de fora de jogo ele vem de trás e fica ali na cara do guarda-rede de Siman para a conclusão o Benfica a adiantar-se de marcador aos 15 minutos de jogo 1 a 0 excelente abertura e depois excelente execução de Isaías que face à saída de Siman atira da forma que vamos agora rever está o defesa Dixon a pedir fora de jogo a Isaías nessa altura será difícil ver por aqui se estaria ou não em posição irregular antes é de que não Isaías arranca no momento oportuno e por isso surpreende os seus opositores e de tanto insistir o Benfica consegue finalmente o golo que aliás é justo face a grande diferença de produção entre as duas formações o Arsenal até agora tirando o tal lance momentos antes do gol que teve a ocasião de rubricar nada tinha feito ao contrário do Benfica que já tinha ali criado algumas situações de apuro para a baliza agora de Siman e finalmente consegue o prémio um gol marcado por Isaías que dá algumas esperanças da equipa encarnada para com vista a qualificação para a fase de grupos e Tony Adams depois desta tentada sobre Juran e o jogador do Benfica a ficar lesionado partida interrompida e como dissemos numa altura em que a equipa portuguesa se adianta no marcador está a ganhar por um zero uma vantagem que ainda não é tranquilizadora mas que já coloca o Benfica em vantagem nesta iluminatória claro que ainda faltou o jogo de Londres mas já é um bom sinal este um zero e sobretudo a boa exibição da formação portuguesa nesta partida farem-me tão sempre difícil o arsenal que surge aqui no Estádio da Luz muito encolhido no seu meio campo sinal de respeito também pela categoria do plantel encarnado que hoje joga com Panera Terno Schwarz e ainda Isaías Royagos e Jürgen facto uma equipa de respeito já para não falar na sua defensiva já fizemos referência aos dois laterais e também aos centrais a bola a chegar sem problemas a Simon já deixa para Dixon o que está lá na frente para Campbell na hora não chegará ao seu destino ali a ser cortada e fica na resposta assim primeiro um passo em profundidade Isaías a tirar mas é a Simon quem se prepara para o pontapé de baliza 17 minutos desta primeira parte 17 minutos e meio agora a formação do Arsenal no lance de atendimento remato e golo é golo do Arsenal inesperado este golo de facto não só inesperado em relação à forma como as coisas decorriam na partida mas também no próprio lance a uma abertura para Campbell ele ali numa zona já aparentemente sem perigo para Nenor conseguiu ali visar a baliza portuguesa e surpreenderam o guarda-redes do Benfica num remato cruzado depois de uma bela assistência de Rock Castle vamos talvez ver a repetição do lance de qualquer maneira excelente sentido de oportunidade deste número 8 Campbell e ali já descaído na meia direita consegue rematar cruzado e surpreende Neno e também surpreende o Benfica já que não era de todos esperado este resultado depois daquilo que já tínhamos visto o Benfica a justificar plenamente a vantagem e agora a ver-se igualado no marcador a partir dos 18 minutos Benfica 1 Arsenal 1 não há dúvida um resultado injusto face àquilo que estava a acontecer e agora vamos ver até que ponto é que este gol poderá ou não galvanizar a equipa do Arsenal ali um fora de jogo bem assinalado mas não há dúvida alguma sorte por banda do Arsenal a responder três minutos depois ao golo do Benfica um golo que na altura se justificava face à excelente exibição do Benfica no primeiro quarto de hora portanto o golo seria o corolário lógico desse ascendente e agora o Arsenal contra a corrente do jogo a chegar à igualdade sem que tivesse feito alguma coisa para o mercê para merecer esse impacto agora a resposta da equipa do Arsenal a bola a chegar a Nento sem problemas e deixar já para Veloso vamos ver se o Benfica não acusa este golo e vai tentar agora partir para mais para o Tag pressionando ainda mais a formação inglesa por forma a conseguir voltar à situação de vantagem aí vai Vixen a lançar para o meio campo contrário para a serrugia por Veloso entre vários adversários a bola ainda na posse dos jogadores portugueses e agora Palmadeira e já para Rui Bento lateralização para o golfe de novo Palmadeira Veloso variado flanco bem o Benfica a jogar assim jogando bem a bola excelente agora atenção pode ser o golo remate de Juran sobre a barra grande ocasião agora para o Benfica para voltar a desfazer a situação de igualdade que se verifica no marcador uma bola colocada para Juran que está em excelente posição mau posicionamento sem dúvida da defensiva do Arsenal que permite que Juran surja ali à vontade remate de Juran sem oposição a levar a bola sobre a barra da baliza do Siman de facto agora uma excelente ocasião para o Benfica desperdiçada pelo número 11 da casa e o 1-1 assim a manter-se e uma prova de que a superioridade da equipa portuguesa continua a ser manifesta e o Arsenal a cometer alguns erros de marcação como agora vimos e não se pode queixar de hipotéticos fora de jogo agora que não houve mesmo há sim uma marcação individual e o Juran ali estava perfeitamente à vontade de uma zona digamos proibida para um avançado como o Juran perigosíssimo aqui o temos de novo a deixar para Veloso a incorporar-se bem no ataque agora vimos ali a forma com que o Arsenal tenta embalar o Benfica através de um futebol de contenção depois o atraso para cima agora Dixon natural direito aproveitar aquele espaço que lhe é concedido para subir no seu flanco mas a não se entenderem os jogadores ingleses agora finalmente a ganhar a posse de bola mas um futebol algo confuso pouco esclarecido isto é Rockhurst deixar de novo para Dixon para ser muito adiantado agora nestes minutos Veloso 1 a 1 pelo menos no primeiro quarto de hora não se viu Dixon no apoio ao seu ataque tal foi a pressão do Benfica Veloso a deixar bem ali no meio para Terno já o atraso para Culpado na luta com o seu adversário Rui Bento a área do Lanês era limpar a área de considerar que não houve qualquer falta Kulkov agora colocar lá no meio a devolução bela jogada agora com o toque de primeira Isaías a meter a bola no seu companheiro mas depois a defensiva inglesa no corte in extremis de facto Kulkov também a incorporar-se bem no ataque a insistência era de Terno colocar no lado esquerdo para Veloso Veloso a centrar mas o central inglês mais alto no corte agora ali aquela entrada de Panera sobre Dixon o passe do seu companheiro também foi curto permitiu a intervenção de Panera e quando Dixon surgiu para tentar tocar a bola lá na frente foi tocado pelo seu adversário mas a bola está na posse dos jogadores ingleses ali a trocar e a bola sem pressas este resultado já lhe interessa apesar de estamos ainda muito longe do final da partida e a bola finalmente a sair para ser prestada assistência a Dixon depois daquela entrada de Panera e a partida outra vez interrompida depois daquela assistência prestada da Union e agora a vez de Dixon ser também assistidos dentro do terreno aqui está o banco do Benfica Eriksson e Tony um entendimento que já vinha de longe Eriksson que já tinha estado no Benfica em 83 depois da vitória do seu Gutemburgo na final da taça UEFA frente ao Hamburgo duas vitórias uma em casa 1 a 0 e depois no terreno do adversário por 3 a 0 quando o Hamburgo era o Hamburgo nessa altura a vitória da formação sueca fez chamadas de atenções sobre o técnico Eriksson e o Benfica viria a contratar os seus serviços com o sucesso que se sabe e desde logo Eriksson manteve uma boa relação pessoal e profissional com Tony este novel Alan Smith o tal que marcou os 4 golos ao Oxford de Memphis mas aqui muito marcado pela defesa e também pelo meio campo do Benfica que não tem dado o mínimo espaço agora aqui é beneficiado um pontapé livre Neno a dar as indicações habituais e no livro nada a resultar com a bola em bater no adversário e depois a chegar sem problemas a bola a Neno sem problemas será uma maneira de dizer Neno teve que se impartirar um pouco para chegar a bola e para se antecipar ao seu opositor e é já a resposta da equipa portuguesa um lançamento com muita força e o atraso para Siman de Tony Adams o patrão como dissemos da defesa do Arsenal e no hálido descanso concedido a alanecimento nem que seja em falta os defensores do Benfica não darem espaço ao seu adversário para a bola tabular em Esfarte e a sair do terreno lançamento para o Arsenal Dixon e os seus lançamentos para trás agora curto e uma intervenção fácil da Neno face a este balão de campo vai ficar a ter agora a oportunidade de mais uma vez descer ao meio campo contrário mas a equipa do Arsenal um pouco mais avançada no terreno isto pelo menos em relação ao primeiro quarto de hora em que toda a equipa praticamente se colocava ali perto da sua área era um pouco mais confiante mas de qualquer forma também é revelar sempre alguma tendência para um esquema defensivo e o Interban vai lançar lá para a frente sem conta bola escara Neno deixa já para Veloso está Isaías que estava ali a romper consegue ultrapassar um adversário mas depois Dixon no corte é Esfartes Jürgen tentava ali combinar com o terno na bola ainda chega a Esfartes o atraso para Veloso agora mudança de flanco bola interceptada para o jogador inglês no entanto não consegue depois recolher dentro do seu dentro do terreno mas mesmo que o fizesse também não teria muita gente com quem combinar a jogada apenas estava mais um elemento do arsenal do apoio apenas dois homens mais adiantados sempre que o Benfica está ainda no seu meio campo colocou a levantar e está em posição de fora de jogo a equipa inglesa agora parece mais disciplinada na forma como defende coloca muita gente cá atrás mas está sempre atenta às movimentações dos avançados contrários e depois adianta-se o terreno por forma a colocar em posição de fora de jogo os jogadores que estão mais adiantados no Benfica e assim ganha alguns livros através dos foros de jogo do adversário agora vamos a deixar para cima agora a bola muito pelo ar e que não será talvez a forma mais aconselhável de Benfica tentar chegar à baliza contrária agora Veloso a tentar pôr ordem no jogo a abrir lá para Rui Águas a recolher mas de imediato sobre ele um adversário que é Davis a entrar em falta e a ganhar pelo menos a possibilidade de recolocação da equipa lá na sua defensiva terno a deixar para Paulo Madera e cá está a defesa do Arsenal já lá colocada nas suas posições e sem problemas de cima agarrar deixa já para o seu companheiro tentar jogar e consegue combinar com o seu parceiro da defesa aí vai o Arsenal na tentativa de resposta mas adiantar muito Winterburn e João Benfica fica a ficar de posse de bola mais uma falta de Adams Isaías a abrir mas com muita força lá para o flanco direito a não conseguir controlar o seu companheiro e é o lançamento para o Arsenal o Interburn este é Dixon tentava colocar que a bola ainda chega a campo mas por falha do seu opositor que era Veloso ainda agora na posse dos jogadores ingleses que agora conseguem fazer uma gestão da bola de forma diferente um ramato sem perigo ao lado da baliza a guarda de Neno mas dizíamos que a equipa do Arsenal já não recua tanto em bloco para a sua área embora coloque sempre cinco jogadores sempre que o Benfica se acerca com algum perigo da sua baliza e consegue conservar a bola mais tempo no meio campo contrário para Colin Pat demora muito a permitir a intersecção mas depois do lance a mão resultar o perigo mas de qualquer maneira excelente aquele contra do jogador Benfica que consegue opor-se ao alívio de Colin Pat e que podia causar algum perigo para a baliza de Simon o perigo já a passar e a Dixon agora é quem se prepara para atirar lá para a frente mas Veloso e também Palmadeira íamos a dizer a controlarem a situação por pouco Palmadeira não perde o controle da bola e o jogo agora a arrastar-se um pouco depois de cada equipa ter feito o seu golo estávamos com 34 minutos desta primeira parte um a um marcador marcou Isaías ao quarto de hora empatou Campbell aos 18 minutos e tirando uma grande ocasião que Juran desperdiçou que poderia ter dado 2-1 na altura não mais registraram grandes lances de apuros junto com as cadras balizas agora um livro a favorecer o Benfica muita gente na área do Arsenal na zona frontal e cima naturalmente ali muito atento a mata de Juran a bola a embater na barreira a canto para o Benfica para fora da área ali a saltar Veloso vai lá também Isaías este é Schwarz de novo Isaías sem entrar bem mas o quarto sem cerimónias do defensor inglês e Veloso a tentar sacar a bola ao seu adversário sem fazer grandes estragos mas o lance já interrompido assinalado ali uma falta a favorecer a equipa do Arsenal está Dixon colocado para em Campbell este é Davies novo Campbell o autor do golo do Arsenal a não ultrapassar vários adversários e a política passasse para a resposta mas o passe é feito sem conta Rui Águas não poderia recolher aquela bola e mais uma vez Siman já vimos esta cena várias vezes a colocar a bola em jogo e o Arsenal não conseguiu colocar o esférico em boas condições para o jogador mais adiantado que surge ora Alan Smith ora Merson ora até Campbell mas a defesa do Benfica muito bem no corte se não esteve bem foi no lance do golo mas isso aí houve também mérito de Campbell que arrancou um excelente pontapé quando nada o fazia para ver mas de cruzado que surpreendeu toda a gente nem no incluído tirando isso bom trabalho da defesa do Benfica não tem dado espaço aos adversários mais perigosos agora Isaías a demorar o quarto a ter intervenção de Campbell e está Davies deixado agora para Merson e o Arsenal a bater-se bem agora na zona do Mecão como dissemos os primeiros minutos foram deploráveis nesse aspecto a equipa do Arsenal não acertou as marcações e permitiu que o Benfica jogasse como quisesse nessa fase de jogo agora o Arsenal mais compenetrado ia ali a dar luta naquela zona do terreno ganhar muitas bolas e obrigar o adversário também a cometer faltas ele era aqui a pronunciar de um livro a marcar Limpa a levantar o capseamento de um jogador do Benfica e depois Nenoli pelo seguro a tocar mas o Alves já tinha assinalado ali uma infração no avançado inglês o livro para o Benfica já marcado e a equipa da luz a preparar-se para mais um lance de ataque o evento a deixar para a Palmadeira ainda trocaram a bola no seu meio campo mas com toda a formação do Arsenal já recolhida na sua metade do terreno Isaías acertou ali uma carga de um adversário e apesar da bola ter ficado na posse dos jogadores do Benfica o hábito a interromper e a assinalar a infração ele fica a tentar atrair os seus adversários para depois em passe rápido e em profundidade surpreender o último reduto contrário mas a não resultar e é o Arsenal que tenta agora colocar lá na frente mas também tendo toda a equipa recuada é evidente que também não poderá tirar grandes dividendos no ataque estamos a três minutos do intervalo mantém-se um a um apesar das tentativas do Benfica de alterar este marcador aqui está uma bela saída agora de cima a antecipar-se a um adversário e a colocar já para Campbell a variar de flanco está limpar em luta com Kulkov a falta de Kulkov a impedir a progressão do seu adversário e é um livre para o Arsenal ainda longe da área está limpar tentava ali escapar-se ao seu opositor que Kulkov a comitê a falta livre para a equipa inglesa ficou agora ali muito descaída para o lado esquerdo mas não muito longe da área do novo Kulkov naquele seu franco direito tentava colocar a Isaías mas bem no quarto de Adams e como se vê o Benfica territorialmente sem problemas a dominar naquela zona com todo o Arsenal bem recolhido mas que rapidamente se desdobra sempre que ganha posse de bola agora o quarto foi de Tony Adams e vamos caminhar passos rápido para o intervalo mas fica ainda abenunciado um pontapé de canto depois daquele quarto Adams é eterno como habitualmente a marcar o canto ali a sair Simon a safar e depois foi águas tentar a sua sorte a bola muito por cima e aqui estão estas carícias entre o Rui Águas e Paul Morson pontapé de baliza para cima repasso no número dos jogadores do Arsenal que acompanham ali a zona da sua reta guarda impedirem o avanço dos jogadores encarnados agora ali a bola a não chegar ao seu destino naturalmente mas também não é muito feliz o Arsenal na resposta porque obviamente está também em situação de inferioridade numérica sem que procura a resposta no ataque era ali uma tentativa de combinação entre Isaías e Jürgen a não resultar e é a vez do Arsenal tentar agora partir para o contra-ataque mas não o faz de forma rápida procura controlar sair com a bola controlada e vem muito por trás Alan Smith a deixar para Dixon e agora o atraso para Simon que varia já de franco para o Interban equipa inglesa à espera do intervalo e obviamente desejosa de manter este um a um que lhe abre excelentes perspetivas com vista ao jogo da segunda mão aqui uma falta de Paulo Madeira aqui está o lance de Apouco e Campbell ali a ser derrubado pelo central do Benfica estamos sobre a hora bola já colocada ou sobre a bola já desviada insiste a equipa do Arsenal acaba por não insistir porque o árbitro dá por terminada a primeira parte no marcador um empate a uma bola para a segunda parte que neste momento se inicia com um a um no marcador neste encontro entre Benfica com equipamento todo branco e Arsenal jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Liga dos Campeões uma eliminatória que irá apurar as equipas para a fase de grupos parece que o Benfica depois acabaria por passar a Europa seguinte confrontando o Barcelona a Separta de Praga e a Dinamo de Kiev nesta altura ainda não se sabia nada disso naturalmente estamos com um a um no estádio da Luz ainda voltava o jogo de Londres e o Arsenal a surgir um pouco mais atrevido do que o fizeram na primeira parte logo aqui no início ali eram alguns problemas a defensiva do Benfica com limpar o sueco do ataque do Arsenal a tentar o centro mas a bola a transpor a linha de fundo cá está o número 11 do Arsenal e a bola a pertencer à equipa da Luz como dissemos há pouco no decorrer da primeira parte o Benfica tinha eliminado a primeira eliminatória o Amarun de Malta com os clarecedores 6-0 e 4-0 enquanto o Arsenal se tinha desembarassado do Áustria de Memphis também com um esclarecedor 6-1 em casa mas com um resultado pouco pouco convincente uma derrota 0-1 no jogo da segunda mão vimos ali há pouco o César Brito ali a receber instruções de Eriksson para entrar na equipa do Benfica a qualquer momento o Benfica no ataque com o Isaías a tentar a sua sorte um remate mas a bola em bater no adversário perigoso esse Isaías quando vem embalado de trás e vem pronto para rematar tem um pontapé fácil belo jogado agora atenção para ser o golo remate e a defesa de Siman agora aqui uma excelente ocasião mais uma por Isaías em boa posição para marcar na primeira parte tínhamos visto o Iuron desperdiçar uma excelente ocasião e agora Isaías outra estamos a falar de ocasiões a sério digamos assim pronto o Benfica já a justificar a vantagem do marcador numa altura em que o marcador acusa um empate ou um golo algo injusto para a produção das duas equipas já o tínhamos dito em primeira parte e continuamos a dizê-lo no segundo tempo já que nesta segunda parte nos dois minutos e pouco que temos de jogo o Benfica também já fez jus a essa essa dilatação do marcador tem sido a equipa que mais procura o gol e o Arsenal a fazer um jogo de contenção e provavelmente a apostar mais no jogo de Londres onde as coisas iam ser de facto resolvidas mas depois de um início prometedor por parte do Arsenal teve ali uma ocasião de fazer rebondar a bola comprida na baliza de Neno coisa que não fizeram no primeiro tempo mas depois disso o Benfica teve esta resposta à altura uma grande ocasião também para chegar ao gol e a falta de doce sobre o seu adversário e agora a substituição sai a Rui Águas e entre César Brito Há algum tempo que o número 16 conferenciava com o treinador e era para então vir a substituir a Rui Águas que esteve algo discreto nesta partida César Brito e o Júran foram os jogadores mais em evidência na primeira parte e é portanto a primeira alteração no jogo o Arsenal ainda não procedeu a qualquer substituição e portanto o Benfica agora a colocar César Brito no lugar de Rui Águas vamos ver no que irá dar esta mudança para já um a um a manter-se há ali muitas perdas de bola de parte a parte para o amor se a ganhar e deixar para um seu companheiro um toque de classe do número 10 inglês tenta ali fazer ali o carrossel no meio campo toca bem a bola para o tal futebol de contenção de que o Arsenal deu mostras neste jogo ele fica a procurar mais com mais rapidez a baliza contrária e está Jürgen em luta com vários adversários consegue deixar para Vítor Panera excelente o trabalho de Vítor Panera um toque subtil para Jürgen poder depois prosseguir o lance mas o centro deste para além da linha de fundo e o ponto também baliza para o Arsenal já vamos com seis minutos desta segunda parte o Benfica já falhou uma grande ocasião para o Isaías já possuiu uma alteração saiu o Rui Aguas e entrou o César Brito e o Arsenal continua a fazer o seu jogo com tranquilidade trocando a bola sem pressas e apostando em fazer escoar o tempo e assim travar o ímpeto da equipa da Luz Ternaí consegue ainda não deixar que a bola ficasse na posse dos seus adversários mas a equipa do Arsenal agora tenta o remato longe a obrigar mesmo aquela estirada a bola com tudo a sair ao lado e a ponta pé de baliza para a formação do Benfica uma resposta pronta agora do Arsenal depois de uma perda de bola na zona do meio campo um remato ali bem agora sim o futebol à inglesa de primeira bola colocada lá para um jogador que estava em boa posição no caso era a rocação e a bola a sair mesmo ao lado do poste esquerdo da baliza agora de Neno e a causar alguma frição no estádio da Luz Dixon agora no lançamento e isto ao Benfica agora a tentar o ataque agora o remato de Esfartes a bola e a bola e a bola e a bola e a bola a sobrar para o Interban e a formação do Arsenal a poder partir para o contra-ataque demorou muito o lateral esquerdo do inglês no domínio de bola e depois no passo também não foi feliz lançamento para Kulkov ao Madeira deixar para Rui Bento os dois centrais mais um de marcação o outro vai jogar mais tranquilo no primeiro caso de Rui Bento e daí o tal epíteto de pequeno Baresia que Ericson e o que nominou a limpar a luta com o Rui Bento de ganhar o pota-perte tanto como a Tony Adams neste tipo de lances vai sempre lá tentar a sua sorte nos cantos e nos livres também de Colin Pates e os jogadores mais altos tentarem assim o jogo aéreo ali está havido falta do jogador inglês empurrar o seu adversário e é livre para o Benfica para o Jornal na posse de Veloso a levantar lá para o Meca ao contrário o Jornal em luta com o adversário há havido ali um a falta toque de com o braço para o Sérgio de Jornal e é o livre para cima o próprio guarda-redes que se prepara para executar que é o corte para Neira mas eu permiti que a bola ficasse na posse de Merson tenta abrir de imediato para Davis sem conta e é o Benfica de posse-bola o qual mal na recepção porque já a entrada de Limpa deixar para Merson tentava combinar para Alan Smith mas olha ali aquela intervenção de Rui Bento o Benfica já a partir para o ataque cá está a Panera tenta fugir da posição do Interban ter que fugir de tiro para o meio depois tem que colocar lá para trás de facto a marcação dos ingleses mais serrada nesta altura ao jogador que tem a posse de bola até agora deixar para Kukov muito bem Kukov a integrar-se no ataque estava em posição de fora de jogo estava em posição de fora de jogo e a Siman mais uma vez a preparar-se para colocar a bola o tempo vai passando minutos já são 11 e um a um continua a registrar-se um resultado ótimo para a formação inglesa o Benfica a revelar menos ideias do que na primeira parte embora também tínhamos que assinalar uma outra presença de espírito por parte do Arsenal de facto teve como já dissemos um pouco mais repetido no início não foi o melhor por parte do Arsenal e obviamente que a equipa inglesa teria que retificar é o que está agora a acontecer está a fazer uma marcação muito mais correta e não está a deixar que o Benfica surja todo ele instalado no seu meio campo e a criar situações de perigo junto à área está a termo meter para Isaías dificuldade de marcação do Davis ainda vai Isaías atenção vai para o remate pé esquerdo mas a bola fraca para a defesa de cima em foco este Isaías estava a fazer uma época brilhante e frente a estes ingleses esteve particularmente em evidência já marcou o golo do Benfica neste jogo da primeira mão um golo já marcado insistência da formação inglesa agora o remate está limpo a bola ainda vai ter no defensor e depois chegar às mãos de Neno resposta como vimos da equipa inglesa vamos ver o que é que o Benfica agora poderá fazer já colocado por Iren tem ela a deixar para Schwartz era Isaías ali impedido de progredir e o árbitro Tulio Lanese a interromper para assinalar a infração ali no falta de sobrou limpa oficina a antecipação do Júnior do Benfica agora a colocação tentativa de colocar a bola de Isaías para Panera muito bem e no quarto do defensor inglês a Arsenal agora também a partir para o ataque através de Paul Murson é um jogador com outra classe consegue ali numa pequena mesga de terreno dominar a bola e o adversário e depois colocar a bola jogável para o seu companheiro agora Dixon no lado contrário ele vai ao lateral direito a tentar fugir a mais um adversário mete lá no meio muito bem mas a bola já não chegar ao seu destino também excelente a marcação de Rui Bento face a esta tentativa de Campa agora o jogo mais repartido do que no primeiro tempo agora Bateca também já a poder aproveitar-se de alguma diretamente do seu antagonista e neste lance o Área está considerado pontapé de balança Mate com a bola a sair ao lado da baliza agora de Siman e ao próprio guarda-redes do Arsenal que executa agora o pontapé bola já colocada no meio campo contrário corte de Paulo Madeira mas o dali falta no dançado inglês e o livre para o Benfica cá está a paneira Jürgen poderia ter dado para a panela que estava ali bem desmarcado no lado direito mas também segura e atenta estava a defesa do Arsenal no quarto e muito bem Paulo Madeira ali anular o seu adversário e depois também impedir que a bola saísse pela linha de fundo a deixar para Neno que coloca já no meio campo adversário está Isaías e a tabulinha com o Jürgen enquanto o César Vitor aparece agora ali no meio na posição que era de Rui Águas o César Vitor e o César Vitor central obrigando às vezes Panera a fazer todo o corredor direito isto está a posição de Kulkov mais ou menos no quarto para permitir que possa agora municiar o seu ataque com a bola e bater no adversário e depois o atraso para cima muito bem o Benfica agora tentado desmorrar-se no ataque começado por Kulkov que ganha a bola naquela zona que aqui há pouco fizemos referência na zona do eixo do meio campo ele que joga como dissemos no lado direito mas que também a posicionar-se numa zona mais central e nesse aspecto depois é compensado por Panera que faz o corredor numa posição que não é nada estranha aliás e agora todo o Benéz é considerado falta e bem já que Iuron é carregado aqui está a falta de Robcastle que a inglesa considera que Iuron se atirou para a piscina mas a verdade é que não houve falta de número 7 inglês e é livre para a formação do Benfica ainda razoável a distância da linha limita grande área aqui a forma uma barreira de 3 homens o remato com o pé esquerdo de Iuron e para o no posto grande ocasião para o Benfica mais uma para a formação do Benfica aumentar e passar nesse caso para a situação de vantagem um a um começa já a saber a pouco 3 flagrantes ocasiões dispariçadas pelo Benfica na primeira parte Iuron em boa posição arrematar sobre a barra no segundo tempo o Isaías também em excelente posição podia ter desfeitiado Siman mas permite a defesa ao guarda-redes ingleses e agora neste livro um excelente pontapé à segunda esta bola foi desviada pela barreira e depois na recarga a bola no posto da bolita de cima de facto um a um começa a ser já um resultado escasso para tanto domínio para ficar a justificar outra vantagem ou pelo menos a justificar a vantagem já que neste momento não a detém e o jogo a prosseguir estamos já com nove minutos deste segundo tempo a mata-hora de Schwarz se bola teria tocado num defensor inglês está o desvio e a canta para o Benfico e o no externo habitualmente é encarregado-se a bola seja afastada por um defensor do Arsenal para não compreender a bola aparece pela linha de fundo e é o pontapé de baliza Schwarz lá também no lanche e o pontapé de baliza para o Arsenal que continuou a passar agora em colmo neste segundo tempo apesar de já duas grandes ocasiões para o seu adversário o Benfica que está embora não de uma forma tão bem agora um ramato com muito perigo para a baliza da menina foi Alan Smith que é para se abrir em boa posição para desfeitear o guardião do Benfica que está ao remato mas ao lado mas dizíamos que o Benfica sem estar a pressionar tanto como na primeira parte a verdade é que neste período já teve duas excelentes ocasiões para marcar o Benfica mais uma vez no ataque agora uma lateralização face ao posicionamento do adversário no terreno já há uma recepção agora do jogador inglês que perde a bola era uma tentativa de colocar para a corrida de Isaías mas a bola saiu longa e Simen ficou no posse dela uma tentativa de Veloso e já a resposta do Arsenal o jogo acaba até poder tornar mais interessante já que estamos já num período mais de parada de resposta isto é a uma tentativa do Benfica o Arsenal poderá também responder já o fez por mais do que uma vez por uma das quais foi aquele remato de Alan Smith ao lado e a primeira parte não teve essas características mas fica sempre no ataque sempre a pressionar e o Arsenal incluiu-se até em demasia para aquilo que estaríamos habituados agora um bom trabalho de Limpar derrubado por Kulkov é um bom jogador este sueco com Ander Limpar tem um bom poder de esquiva aí está ele consegue deixar parado o seu apositor que outro recurso não tem do que meter falta e é livre a favorecer o Arsenal é o mesmo Limpar quem se prepara para executar uma vez já repelida insiste Limpar vai ali à linha tenta ganhar para eles o canto mas não é isso consegue a luta com Panera e é um pontapé de baliza para o Benfica curto com a bola ali a ser jogada através de um futebol de passo curto como dissemos isto é Jorge Graham treinador do Arsenal nome bem conhecido do Association e que na altura eram os grandes técnicos da Inglaterra e muito bem ali a forma como a bola é jogada pelos homens da reta guarda do Benfica perante a proximidade de Alan Smith aqui vai Kukov cada vez menos defesa de direita cada vez mais o impulsionador do seu ataque agora aqui a puxar a bola tentando puxar o seu pé esquerdo para o remate prefere deixar para o seu companheiro o Benfica a tentar agora colocar a bola por uma mesga entre os seus adversários não consegui levar por diante esses intentos mas o Benfica continua a criar problemas à defensiva inglesa e como dissemos um bom trabalho de Kukov na forma como eles se desdobram a ações atacantes agora o Palmadeira deixar para o seu guarda resiste é Pacheco que está ali também a fazer exercícios de aquecimento e provavelmente irá entrar na equipa isto numa altura em que só eram permitidas duas substituições o Benfica já tinha feito uma a saída de Rui Águas para entrar no César Brito falta agora saber se irá proceder à segunda parece que Pacheco será o homem escolhido para a equipa portuguesa Pacheco Pacheco um jogador de características ofensivas vamos ver quem é que vai sair a bola já ultrapassou a linha de fundo a pontapé para o Benfica apesar desta licença de campeão o Benfica já a procurar partir mas com mais tranquilidade desta forma em que o passo foi feito com muita força obrigando assim aquela aquele esforço desnecessário do jogador encarnado coloca de resta a bola no seu adversário já a recuperação feita terno muito bem muito bem jogado agora para Isaías a meter muito bem para o seu companhia de ataque que é César Brito deixa agora para Vita Paneira que ação a demorar a levantar lá para o meio e outra vez para Isaías não consegue controlar a bola segue já para Dixon e é o Arsenal a procurar já a resposta mas se não há dúvida o Benfica de trocar muito bem a bola quer na zona do meio campo quer depois na solicitação para o ataque de facto um bom futebol interligado pois vamos a entender-se muito bem nos diversos setores da falta sobre Veloso foi de Alan Smith e cá está Kulkov isto numa altura em que os jogadores ingleses também procedem a exercícios de aquecimento é a altura de também começarem a pensar em substituições que é uma coisa que os jogadores são muito mais estados a que deriu a moda das substituições a bola colocada para limpar isto aí a deixar depois a libertar a bola muito bem para Paul Merson ali tem esta característica de aproximar sucessivamente do seu adversário direto depois ali aplicar-lhe o nó cego agora aqui a colocar muito bem a bola para Paul Merson que é um jogador que também sabe colocar o esfero como ninguém no jogador que depois se prepara para o remato à baliza e pode ser um perigo este entendimento entre um bom dançarino como é como é Anders Limper e depois um cerebral como é Paul Merson realmente depois vem um terceiro jogador o rematador no caso seria sempre Alan Smith depois se encarrega de fazer o gol mas não chegamos aí a defesa de Benfica cortou na altura certa e aí está Juran também incansável tentava colocar a bola para um lado para o outro mas não resultou quando ela ficou na posse de cada vez Siman aqui está Pacheco preparar-se para entrar na equipa do Benfica será portanto a segunda alteração depois da de César Brito jogo no entanto ainda a prosseguir com a equipa do Arsenal outro cara mora na zona do meio campo aí está Dixen um armato mas sem perigo para uma defesa fácil de Neno e coloca já de novo a bola em jogo para Veloso aí está o lateral esquerdo do Benfica que está a combinar com Isaías e autenticamente a passo a formação do Arsenal tentar cumprir estes últimos minutos do jogo tentando assim manter este 1 a 1 que é de facto um excelente resultado é sempre um excelente resultado ainda não é mais perante um adversário que o Benfica poderia muito bem ter ganho este jogo mas já este 1 a 1 é como dissemos altamente injusto face às ocasiões do Benfica já dispôs e vai entrar e vai entrar Pachico vai sair Veloso isto é uma alteração corajosa de Ericsson que de facto tinha que ser assim tem prescindido uma unidade defensiva para pôr mais alguém que jogou no ataque já que o Benfica precisa desmarcar e portanto a justificar-se plenamente desta substituição não porque Veloso estivesse a exibir-se em fraco plano nada disso mas porque o Benfica necessitava de aumentar o seu ritmo ofensivo aqui está agora limpar na esquerda centro mas sem perigo guarda-redes Neno a defender deixa já para para Vitor Panera cá está Veloso Veloso que hoje tem um filho a jogar no Sporting Miguel Veloso também a dar excelente conta do recado só com o meu pai e entramos no último quarto de hora agora um cartão amarelo para Siman por estar no entender de Tulio Leonese a demorar muito tempo bem jogado agora para a entrada de limpar no seu lado esquerdo eles tentavam furar mas não não consentiram Panera e Arruibento e o Benfica querendo se preparar agora para o ataque para o time de Pacheco tentava ali meter a Isaías Pacheco ali a ficar de posse daquele flanco esquerdo ele é um esquerdino e portanto a jogar naquela posição e Juran já era um jogador bastante móvel no terreno e portanto a jogar mais noutra noutra posição mais uma zona central onde também está César Brito que está mas o remate e a bola também ali a rondar perigosamente íamos quase a apostar numa posição de fora de jogo mas não a verdade é que estava em excelente posição para marcar mais uma ocasião para o Benfica e ali também uma má marcação defensiva do Arsenal canta agora para Pacheco executar o Benfica e o Benfica ao lado na dúvida o Benfica a insistir no ataque com o o Benfica e o Benfica inconformado por ter sido um lutador neste encontro o Benfica mais uma vez a desperdiçar uma grande ocasião e agora as alterações na formação do Arsenal já entra já sai Kempel e entre Groves Andy Groves aos 77 minutos deste encontro primeira alteração na formação do Arsenal depois do Benfica ter esgotado as suas com as entradas de César Brito para o lugar de Rui Agos e de Pacheco para o lugar de Veloso aqui está o dramato há pouco com a defesa de Simmon podia ter sido mais um e foi de facto um lance perigoso mas poderia ter dado em golo e já contabilizamos quatro grandes ocasiões para o Benfica em toda a partida incluindo uma bola oposta que é sempre um aspecto a merecer referência e que o Benfica vai arrematar forte com a bola muito por cima mas muito bem o jogador do Benfica ira puxar a bola para o seu pé esquerdo e depois arrematar mas fazer a bola passar por sobre a baliza de Simmon cá está claro que sem sinal mais por parte da formação portuguesa perante um arsenal que embora tenha melhorado bastante no segundo tempo na forma como passou a desubrar mais para o ataque mas mesmo assim a não se aproximar sequer da produção ofensiva da formação portuguesa este 1x1 é de facto altamente enganador o Benfica é superior a este arsenal foi-o pelo menos nesta partida podemos já começar a fazer um comentário acerca disto o remato agora de Isaías para uma fase incompleta de Simmon vai ainda a Isaías no lance a bola a ultrapassar a linha final antes dizemos que o Benfica não há dúvida que quer na primeira parte quer na segunda demonstrou uma maior apetência e probabiliza contrária maiores ocasiões de gol e este 1x1 acaba por se revelar altamente enganador altamente injusto para tudo aquilo que se passou no terreno o arsenal foi uma equipa extremamente realista soube reagir na altura certa ao golo sofrido marcou pouco depois e tem sabido gerir essa situação embora também tenha contado com alguma sorte porque o posto ninguém se pode nem pode ter a certeza que pode ser nosso aliado de facto a equipa do arsenal tem tido a sorte pelo seu lado e não tem feito uma exibição que penso que estaria ao alcance desta formação que é na altura das melhores de Inglaterra mas ficar aqui bastante aquém das suas capacidades talvez também por mérito do próprio Benfica que realizou um jogo de grande catuaria em todos os setores a tal ponto que Neno é o jogador que menos tem dado nas vistas já que tem sido poucas vezes solicitado a intervir tal eficácia do seu setor recuado que não tem permitido que a bola chegasse com grande perigo à sua baliza e enfim em princípio tudo adiado para o jogo da segunda mão em Londres estamos a 10 minutos do final do jogo e agora entra Michael Thomas no lugar de Ander Limpar que há pouco estava a ser assistido o número 11 o torre sueco que causou algum perigo no seu setor de facto um quebra-cabeças para a ofensiva do Benfica mas um quebra-cabeças que não chegou a quebrar nenhuma já que a defesa da luz soube sempre exibir-se a contempo e conseguiu pôr-se com êxito às tentativas do sueco mas ficou na retina a excelente técnica do número 11 do Arsenal o Benfica ainda no ataque o cara bola lá na frente e César Brito depois cair com este aparato todo era uma tentativa de colocar Terno a colocar em César Brito mas ali sempre alvo de uma marcação cerrada e está Tomas mais tarde viria para a equipa encarnada não sabia ele na altura que o costeiro da luz seria o seu destino uns anos depois lançamento para Terno o Benfica que já prescindiu do defesa esquerdo Veloso para a entrada de Pacheco mesmo assim não tem problemas naquele setor já que não tem sido frequentes as tentativas de incursão do Arsenal para aquela zona o contrário é o Benfica que domina territorialmente e continua a jogar no meio campo o contrário que já está Pacheco no lançamento bola colocada para a zona central o desvio depois o alívio completo para a zona de meio campo onde não há ninguém que possa comportar a ação de resposta de facto o Benfica domina por completo o Arsenal agora encostar-se cada vez mais às cordas na tentativa de manter o um a um isso aí é de facto o Benfica que tem a chave do jogo continua a dominar o Arsenal contenta sem controlar a situação não se pode dizer que o Benfica não tenha feito o que estava ao seu alcance para tentar dar a volta ao marcador e a informação do Arsenal a tentar partir para uma situação de ataque mas um ataque planeado com um futebol curto sem pressas a ideia será talvez nesta altura manter a bola bem longe da sua baliza e a falta de terno sobre Paul Murson lançamento para o Interburn bola na posse de Davis na lateralização depois agora a jogar para trás a formação do Arsenal Thomas mais uma vez ali tentava colocar no seu companheiro o Cássio vai Isaías agora tenta apurar e a sede derrubado depois de um lance com Isaías no seu tom impetuoso que está a Isaías também e todo o Irlandés a assinar a falta agora esta muito perigosa que está na falta de Adams sobre o seu parecemos talvez Colin Page a cometer falta sobre Euron ali mesmo perto da linha limite de agrandiar agora sim um livro muito perigoso a favorecer o Benfica muita gente ali na barreira todo o Irlandés vai colocar os jogadores à distância regulamentar faltam sete minutos seis minutos para o final da partida o Benfica e o Arsenal empatados a um golo Pacheco e Isaías perto da bola bate de Isaías a bola já desviada pela barreira e o Benfica a ganhar o ponto a pé de cá o Benfica tem que ter cuidado nestes lances para não verem a posição de fora de jogo a bola já desviada e depois afastada já está o Arsenal a partir para o ataque que poderá agora aproveitar o facto de o seu adversário estar muito adiantado mas pelo contrário de um mau passo para Pacheco a falta sobre o dianteiro do Benfica mal agora o Arsenal na tentativa de exploração do contra-ataque ali atropelado Pacheco por Roque e o livro para a equipa da luz já a bola afastada Benfica tenta ganhar a posse bola consegue aqui está estamos a 4 minutos do final um a um no marcador mas fica inconformadíssimo o remato agora de longe muito sobre a barra da baliza de cima do contra-ataque Isaías 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 e Júran de facto dois exemplos de tenacidade e de luta neste encontro frente ao Arsenal mas agora a bola vai sair muito mal o Benfica tenta tudo por tudo para evitar este um a um que não é nada tranquilizador mas abre para a esquerda para Pacheco está Pacheco já na área a colocar o ramado de cabeça ao lado grande ocasião para o Benfica agora fazer o golo de facto muito azar para a formação da luz excelente trabalho de Pacheco na esquerda entrou na área tocou atrasado para um seu companheiro neste caso foi Isaías cabeceamento de Isaías tinha tudo para marcar o golo cá está ali o cabeceamento mas a bola a sair ao lado apesar do reforço da equipa do Arsenal que a colocar lá não só apenas de cima no guarda-redes mas também dois defensores mas a verdade é que a bola nem sequer foi à baliza o Benfica disponibiliza mais uma ocasião e já vão cinco as grandes ocasiões as tais ocasiões flagrantes por banda do Benfica contra zero do Arsenal cada vez mais este um a um com sabor em justiça o Benfica não desistir apesar de estarmos mesmo em cima do final do jogo dois minutos e meio para o final agora um passo para cima com um adversário a ir larga era César Brito a falhar um jogador inglês e depois é entrar duro sobre o seu adversário ali um falhanço de Adams e depois entra duro sobre César Brito porque a bola foi ficou na posse do número 16 do Benfica cá está e agora uma entrada impetuosa sobre César Brito canta a bola ali milagre não entra na baliza mais uma ocasião de facto a noite não era do Benfica a bola ali a arredondar perigosamente a baliza agora de Siman o Alho já tinha ali assinalado mas vamos ver de novo o lance parece o capicimento de Juran a defesa de Siman está lá para isso é verdade e não há dúvida o Benfica pressionante o Benfica a acreditar num bom resultado frente a um arsenal muito calculista a jogar o quanto basta mas a não convencer ninguém e isso dava algumas esperanças à formação do Benfica para o jogo da segunda mão cá está agora mais um lance e agora uma entrada dura vamos em veia vamos ver o que é claro que vai decidir sobre Juran mais aparato do que outra coisa vamos ver afinal de contas há um choque entre os dois jogadores mas é notório a intenção do jogador inglês em não cometer falta como se viu ali ele quase se perfilou em ponto sem sentido mas o contacto era inevitável mas não houve falta de facto nada melhor do que uma repetição nas jogadas na televisão que podemos podemos então tirar dúvidas coisa que obviamente ao árbitro não lhe é permitido repare-se que uma bola é jogada no meio campo contrário no meio campo inglês o Benfica a dominar por completas operações e estamos mesmo em cima do final do jogo bola a chegar sem perigo a Neno mais uma bola despejada para a área contrária César Brito não me parece nas melhores condições depois daquela entrada dura de de Tony Adams de cima não me parece para mais um pontapé de Baliza que ela trabalha lá na frente Tony Llanense já olhou para o seu cronômetro o Arsenal a continuar a fazer este jogo de muito calculista na zona do meio campo e a entrada da área do Benfica mas sem grandes resultados lançamento vou lá chegar a Davis e é o final da partida cá está Baliza por determinado encontro empata uma bola grande expectativa então para o jogo da segunda mão em Londres e Aplausos Aplausos